É tanto amor que eu tenho pra lhe dar Que juro até nem sei como ele cabe em mim Meu coração de amor a transbordar Silêncios vai à espera de um sim Há quanto tempo eu vivo a esperar A glória de um sorriso seu A graça de um olhar Mas quem eu amo apaixonadamente Passa por mim distante Do meu amor ausente Meu amor Meu amor Teu silêncio é demais para mim Sofro a incerteza do teu querer Tua indiferença é que me faz sofrer Meu amor Meu amor Meu amor Só o sim Dará fim A esta dor Tua indiferença Poêmio que deixou a poemia em paz Certamente que ele encontrou na sua vida um algo mais Mas quem como eu, um grande amor não encontrou Certamente ainda é boêmio, solitário como eu sou Busquei nas madrugadas, na ternura dos balcões O olhar da doce amada e das minhas ilusões de boêmio Um dia o sorriso dela fez o boêmio feliz Mas a dona do sorriso foi cruel e não me quis Um dia o sorriso dela fez o boêmio feliz Mas a dona do sorriso foi cruel e não me quis Poêmio que deixou a poemia em paz Certamente que ele encontrou na sua vida um algo mais Mas quem como eu, um grande amor não encontrou Certamente ainda é boêmio, solitário como eu sou Busquei nas madrugadas, na ternura dos balcões O olhar da doce amada e das minhas ilusões de boêmio Um dia o sorriso dela fez o boêmio feliz Mas a dona do sorriso foi cruel e não me quis Um dia o sorriso dela fez o boêmio feliz Mas a dona do sorriso foi cruel e não me quis Um dia o sorriso dela fez o boêmio feliz Mas a dona do sorriso foi cruel e não me quis Um dia o sorriso dela fez o boêmio feliz Mas a dona do sorriso foi cruel e não me quis Um dia o sorriso dela fez o boêmio feliz Mas a dona do sorriso foi cruel e não me quis Ontem voltei àquela rua de subúrbio Onde encontrei a vez primeira a minha amada E caminhei a olhar sem ver pela calçada Perdido em mim no meu passado E na lembrança naquele chão Que foi caminho dos meus sonhos Pedras antigas tão amigas Se alegraram E adivinharam o que hoje sou Do antigo amigo do antigo amigo E no sorriso me abraçou o velho sol Ah como é bom ao passado voltar Como foi bom eu rever minha rua De encontros às escondidas E serenatas à luz da lua O meu caminho hoje é só de seguir Só na lembrança se pode voltar Que linda a minha rua Onde outro mora em meu lugar O meu caminho hoje é só de seguir Só na lembrança se pode voltar Que linda a minha rua Onde outro mora em meu lugar O meu caminho hoje é só de seguir Só na lembrança se pode voltar Apesar que muito linda Onde outro mora em meu lugar Bem criança ainda, quando eu te conheci Logo vi que me querias, mas amar tu não sabias Prontamente eu percebi Como se ama te ensinei, mas ao te ensinar peguei Queira Deus me perdoar Pois na estrada do desejo, entre uma praça e um beijo Ninguém passa sem pecar E se hoje não és minha, é porque eu talvez não tinha A forma de te ensinar Tudo quanto o amor contém Sem te ensinar também A sofrer e a chorar Mas será tempo perdido Esse teu ódio fingido Esse teu falso rancor Pois tu não podes, querida Ser tão mal agradecida A quem foi teu professor Oh, oh, oh Mas será tempo perdido, esse teu ódio fingido, esse teu falso rancor Pois tu não podes, querida, ser tão mal agradecida a quem foi teu professor Não quis prender-me a ti E fugir do teu amor Amei tanto sem ser de ninguém Não fui além da desilusão e a dor Os meus sonhos coloridos hoje estão em descoloração Fugir de ti, mas vou morrer na solidão Sou um visionário da felicidade Deixo pelo mundo rastros de saudade Olho para trás e apenas vejo a lembrança do teu doce beijo Os meus sonhos vão se espiolando Águas e fracassos vão se misturando Amores fingidos caminhando São visões em procissão Fugir de ti, mas vou morrer na solidão Fugir de ti, mas vou morrer na solidão do amor Fugir de ti, mas vou morrer na solidão do amor Fugir de ti, mas vou morrer na solidão do amor Vou encostar o meu violão Vou encostar o meu violão Meu tempo passou Adeus noitadas, adeus madrugadas O boêmio cansou As cadeiras do bar me parecem mais duras O tiragosto já não é igual As madrugadas são bem mais escuras Umas e outras já me fazem mal A gente precisa aprender A envelhecer sem sofrer, sem chorar Cantar uma ruga que chega a sorrir Pra saudade e não reclamar A gente precisa saber Que até o prazer acaba um dia Adeus madrugadas então Adeus violão, adeus boemia As cadeiras do bar me parecem mais duras O tiragosto já não é igual As madrugadas são bem mais escuras Umas e outras já me fazem mal A gente precisa aprender A envelhecer sem sofrer, sem chorar Cantar uma ruga que chega a sorrir Pra saudade e não reclamar A gente precisa saber Que até o prazer acaba um dia Adeus madrugadas então Adeus violão, adeus boemia Sabado sem graça, estou triste sem você Amanhã será domingo Amanhã será domingo Eu sou linda A vontade e não reclamar Tanta gente por aí Tanta gente por aí De mão na mão E eu sozinho Sozinho e triste Nesta solidão Que tristeza, que saudade, que ânsia do coração Tanta gente por aí de mão na mão E eu sozinho, sozinho e triste Nesta solidão O boêmio que se presta Não tem hora pra chegar Faz do samba a sua reza O violão o seu altar E se urvalhar de madrugada O boêmio tem abrigo Na marquise da calçada O boêmio que se presta Não tem hora pra chegar Faz do samba a sua reza O violão o seu altar E se urvalhar de madrugada O boêmio tem abrigo Na marquise da calçada O boêmio se deplora Em rimas a doze amada Assiste o mar fechar a zero horas Assiste o mar abrir rompendo a aurora Mas uma noite se passou Na sua vida O boêmio mais um trago E missão cumprida E se urvalhar de madrugada O boêmio tem abrigo Na marquise da calçada Na marquise da calçada O boêmio se deplora Em rimas a doze amada Assiste o bar fechar a zero horas Assiste o bar abrir rompendo a aurora Mas uma noite se passou Na sua vida O boêmio mais um trago E missão cumprida É sempre a mulher É sempre a mulher Que pondo e dispondo Na vida do homem Faz ver o que quer É sempre a mulher É sempre a mulher Que pondo e dispondo Na vida do homem Faz ver o que quer Matando e dispondo Matando e pompadour Tem sempre o que bem quis Deu carta, jogou de mão Na fonte do rei Luís Também Napoleão Mil batalhas venceu Mas na batalha do amor Pra Josefina as perdeu Mas tantos anos depois Acontece a nós dois Acontece a nós dois A mesma história querida Nunca serei um chocã Mas você é Jorge San Na vida Na minha vida Matando e dispondo 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 Todas as saudades são iguais Mas a cor é diferente A saudade verde traz a esperança A saudade branca é a de toda gente A minha saudade é diferente Tem a cor negra que maltrata a gente Quem inventou a saudade foi o coração Quem inventou a tristeza foi a desilusão Se hoje estou vivendo com a tristeza e a solidão Agradeço tudo isto ao meu nobre coração Música A minha saudade é diferente Minha cor negra que maltrata a gente Quem inventou a saudade foi o coração Quem inventou a tristeza foi a desilusão Se hoje estou vivendo com a tristeza e a solidão Agradeço tudo isto ao meu nobre coração Para você cantar este samba eu fiz E não sei porque você fez pouco caso E meu samba não quis Mas por esse motivo Nada se perdeu Só que em vez de você cantar o meu samba Quem canta sou eu Todos sabem que o samba é sempre um pedaço da vida da gente E que todo sambista transforma em samba A mágoa que sente Gostei sempre do samba Que você deprecia Pois eu sei que ele faz da tristeza dos outros A nossa alegria Todos sabem que o samba é sempre um pedaço da gente Todos sabem que o samba é sempre um pedaço da vida da gente E que todo sambista transforma em samba A mágoa que sente Gostei sempre do samba Que você deprecia Pois eu sei que ele faz da tristeza dos outros A nossa alegria A nossa alegria Tudo bom E que você tem um pedaço da vida da gente O moro é sempre um pedaço da gente A minha obrigria A minha obrigria Vou fazer uma seresta, moderninha como o quê? Misturar os tratamentos, juntar o tu com você Eu não quero que me chamem um boêmio de modê Com acordes dissonantes, sem marquise, sem calçada Sem fulgo de mulher amada, na penumbra do balcão Seresta ultramoderna, sem viola e violão Minha seresta não terá pinga na rua Não terá luar nem lua e nem lã que ande mais Porque a lua, nesses tempos agitados Já não é dos namorados, romantismo não tem mais Minha seresta, nesta era espacial Vai se tornar imortal na voz daquele ou daquela Minha seresta, vai ganhar placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 é mais moderno que ela Vou fazer uma seresta, moderninha como o quê? Misturar os tratamentos, juntar o tu com você Eu não quero que me chamem um boêmio de modê Com acordes dissonantes, sem marquise, sem calçada Sem fulgo de mulher amada, na penumbra do balcão Seresta ultramoderna, sem viola e violão Minha seresta, não terá pinga na rua Não terá luar nem lua e nem lã que ande mais Porque a lua, nesses tempos agitados Já não é dos namorados, romantismo não tem mais Minha seresta, nesta era espacial Vai se tornar imortal na voz daquele ou daquela Minha seresta, vai ganhar placa de bronze Pois nem mesmo Apolo 11 é mais moderno que ela Minha seresta, vai ganhar placa de bronze 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 Minha seresta, vai ganhar placa de bronze